Deixa ela vir, deixa ela vir Matoando igual montanha russa Porra de vir, recado que bruto Se não apaga, saca fogo de novo Manda o menor buscar o leite O chefe do chefe quer chapa o pão Tá tipo até que Felipe tá rico Mas já foi pobre Taca silicone nela Aplica que fica top Ter mulher atrai mulher E uma se veste pra outra Ô moça, ô moça Nós tá com plaquete sem E elas gozam leite Moça, ô moça Ô moça, ô moça Nós tá com plaquete sem E elas gozam leite Moça, ô moça Nós tá com plaquete sem E elas gozam leite Moça, ô moça Ô moça, nós tá com plaquete sem E elas gozam leite Deixa ela vir, deixa ela vir Oh menino como tá, os moleque admira as novinha te ama Tarde e vi que tá dos gols, do fundo dourado e a pulseira branca Minha coroa tá firmando, aproveita mamãe que sua vida foi dura Oh seu filho de navona, tumultuando igual montanha russa Pode vir recarque bruto, se na praga ataca fogo de novo Manda o menor buscar o leite, o chefe do chefe quer chapa o pau Tarde e passe é que Felipe tá rico, mas já foi pobre Taca silicone nela, aplica que fica a troca Tem mulher atrás mulher, e uma se veste pra outra Oh moça, oh moça, nós saco plaquete sem E elas gozam leite, moça, oh moça, oh moça Nós saco plaquete sem, e elas gozam leite, moça Oh moça, oh moça, nós saco plaquete sem, e elas gozam leite, moça Oh moça, oh moça, nós saco plaquete sem, e elas gozam leite, moça Deixa ela vir, deixa ela vir E aека, aека, aria, 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 a